Obrigado, Papai Noel, pelo seu presente, a Receita Federal entrou em greve, olha que maravilha. Essa notícia não é tão boa assim não, mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Teco, Teleco Teco, a coisa tá ficando preta, Rodolfo Andrello, Henrique L, Kevin Araújo, servidor público libertário e impressora do Paulo Guedes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já tinha falado sobre isso há uns dias atrás, teve toda aquela confusão com o governo, que deu aumento para os policiais federais, mas não deu aumento pra nenhuma outra categoria, isso evidentemente iria gerar problemas, o pessoal da Receita reclamou que um pleito deles, que era um atal de bônus pra ver quem roubava mais, quem roubar mais ganha bônus, um negócio desse assim, e isso não foi aprovado no orçamento, então eles resolveram entrar em greve por conta desse bônus, né? O sindicato comunicou a entrega ostensiva de todos os cargos em função de chefia, coisa e tal, o pessoal lá entregou realmente os cargos, mas não sei se foi essa adesão toda que eles estão falando aqui, não. Sindicato falando, o sindicato sempre mente muito, tá? Então a gente não sabe exatamente isso daí, né? Eu já falei pra vocês o motivo da greve, né? Que havia essa previsão do tal bônus de produtividade, que já tinha sido acertado entre a Receita e o governo federal, então o governo colocou isso no orçamento, mas no Congresso tiraram isso do orçamento. Aí eu não sei por que eles estão querendo reclamar com o governo federal, porque na prática não foi o governo que tirou a coisa, foram os deputados, né? Mas sabe como é que é ser estrói? É política política, os caras estão brigadinhos com todo mundo, resolveram fazer confusão. Pois bem, não é só eles, tá? Tem várias outras categorias de funcionários públicos que estão chateadas com esse aumento pra policiais. Por quê? Porque, veja, a gente tá já, os servidores públicos de forma geral, já estão um tempão sem reajuste. Eu acho extremamente justo. A gente passou por uma pandemia, para o pessoal que estava na iniciativa privada foi pior ainda, porque muita gente perdeu o emprego, teve que trabalhar com salários menores, muita gente foi proibida de trabalhar por ditadores de esquina aí, por prefeitos e governotários aí, prefeitardados e governotários que proibiram as pessoas de trabalhar. Então, no final das contas, assim, é mais do que justo que os funcionários públicos também deem sua cota de sacrifício, ficando sem reajuste aí. Devia ser maior a cota de sacrifício, tá? Mas ficar sem reajuste já é alguma coisa. Então, só que aí o que que acontece? O idiota do Bolsonaro me dá um aumento para os policiais federais e não dá pra mais ninguém. Aí pronto, aí quebrou a ideia. Porque se você fala assim, ah não, o funcionário público tem que dar cota de sacrifício e coisa e tal, ok, o pessoal entende. Agora se você fala isso, mas, ah não, aparece a categoria que eu vou dar aumento. Pronto, quebrou. Ah não, mas eles precisavam, porque estavam há muito tempo sem reajuste. Amigo, todo mundo dá muito tempo sem reajuste, cara. No momento que você privilegia uma categoria, tu quebrou a sua linha de argumento toda. Não tem mais argumento nenhum. Ficou realmente na merda, né? E estão falando que vão entrar em greve ano que vem. Não tem problema nenhum um servidor público entrar em greve e trabalhar, é basicamente a mesma coisa. Então não faz assim tanta diferença. Mas que foi uma pisada na bola do Bolsonaro, foi. Não que os funcionários públicos têm razão, mas esse troço de dar aumento pra polícia quebrou geral, deu merda geral. Não tenha dúvida que a coisa ficou estranha isso daí, não era pra ter feito isso, ficou sem argumento, se ferrou completamente. Aquele negócio, pra nós aqui, pra nós libertários principalmente, quanto menos o funcionário público trabalhar, melhor. Eles não fazem quase nada mesmo, pelo menos não atrapalham tanto as outras pessoas, né? E, lógico, eu sei que a paralisação da receita não é uma coisa tão boa assim, principalmente pra quem importa e exporta bens, que vai acabar não conseguindo desembaraçar as mercadorias lá no porto e coisa e tal. Mas quem sabe vocês não aproveitam e descobrem maneiras de fazer esse tipo de coisa sem passar pelos portos oficiais e coisa e tal, né? Quem sabe não dá pra fazer uma outra forma, porque realmente o caminho daqui pra frente vai ser sempre a gente tentar fugir do controle do governo. O governo é uma entidade antiética, é uma entidade que agride pessoas pacíficas. Então, à medida que a sociedade se dá conta que é um mal e um mal desnecessário, o caminho correto é você tentar ter o mínimo de contato com ele possível, né? É o que já faz o pessoal aqui da nota fiscal. Olha que lindo essa atitude. Eu falo sempre isso aqui. Quando você for comprar uma coisa, principalmente em lojas pequenas, em bares e restaurantes, paguem dinheiro se for possível. Levem algum dinheiro, paguem dinheiro. É lógico que for muita quantidade de grana, é melhor não levar, porque tem um risco de ladrão e coisa e tal. Mas se puder, paguem dinheiro e nunca peçam a nota fiscal. Deixa o cara sonegar. Eu não tô dizendo que ele vai sonegar, né? Pode ser que o cara lá do bar seja lá petista e coisa e tal, de esquerda. Não, tem que pagar meu imposto com muito orgulho. Mas você que tá ali, você faz o seu papel. Você paga em dinheiro e não exige nota fiscal. O cara faz o que ele quiser com dinheiro. Se quiser sonegar, sonega. Se não quiser sonegar, não sonega. E olha que maravilha. Pessoas evitaram que o Estado roubasse 400 bilhões em impostos no ano. Olha que lindo isso. Simplesmente não pedindo nota fiscal. É isso mesmo. Ah, mas tem um programa de premiação. Esse programa de premiação é uma bosta. Não dá nada esse troço. É uma merreca que o governo te dá pra você ficar dedurando os outros. Mesmo que fosse caro, mesmo que pagasse bem, meu amigo, minha ética não tá à venda. Eu jamais participarei desse troço. Eu já participei no passado, já entrei no programa, cadastrei lá, cheguei a fazer algumas trocas de nota. E na época que eu era liberal, não era libertário, evidentemente. Hoje em dia, sabendo que o governo é uma entidade antiética, eu jamais faria isso novamente. Mas enfim, faça isso. Sempre que possível, pague em dinheiro. Nunca exija nota fiscal. Esse benefício aqui não vale nada. É merreca que esse governo dá. Importante é você garantir. Porque, lembra, o imposto não é só um custo para o comerciante. Ele também dá recursos pra máquina pública. E a máquina pública é uma máquina de opressão. Você não deve alimentar essas máfias. O quanto menos ela receber de dinheiro, melhor. É um grande ganho pra sociedade quando o governo arrecada menos. Então, com isso, eu tô bastante satisfeito. Acho ótimo que a receita paralise, que o governo arrecade menos. Quanto mais nesse sentido, melhor. Quem sabe os empresários que fazem importação e exportação não conseguem fazer alguma outra coisa legal. Sei lá, importa pelo Paraguai. Traz de carro, com carro pequeno, atravessando fronteira seca no meio do Mato Grosso. Enfim, faz alguma coisa que não exija a participação da Receita Federal. Da minha parte, tem meu total apoio. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.